E o BG Manhã vai agora direto para Parnaíba, de onde a nossa correspondente, a Verônica Costa, vai trazer aqui o primeiro destaque dela. Bom dia, Verônica. É verdade que teve uma prisão aí em Luiz Correia, é isso? Essas são as informações, é com você. Oi, três. Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Exatamente, um homem natural de Alagoas, ele foi preso nas cidades de Luiz Correia, força de mandado de prisão preventiva, ele é suspeito de cometer estelionato e falsidade ideológica. Esse homem, ele se usava de vários nomes jurídicos para aplicar os golpes na área de construção civil, não só aqui no estado do Piauí, inclusive ele mantém um escritório luxuoso em um shopping na capital Terezina, mas ele é suspeito de cometer crimes em Alagoas, também no Maranhão, aqui no Piauí, usando dessa mesma forma. Ele atraía as vítimas através desses escritórios luxuosos e com a promessa de que iria construir a casa dessas pessoas, ele pedia volumes, uma grande quantidade de dinheiro como entrada para dar início à construção, mas essa construção, ela não saía do papel. Esse homem, ele atende aí pelas iniciais de MSP, que tem essa extensa ficha criminal acusado de estelionato e falsidade ideológica, usando aí o pretexto da construção civil. Para que ele fosse preso, houve essa cooperação entre as polícias civis, aqui da cidade de Parnaíba e da cidade de Luiz Correia, que prenderam esse homem de forma preventiva e o colocaram à disposição da justiça. Ainda bem, viu, Verônica, eu imagino a quantidade de vítimas, a população sendo lesada por um criminoso desse tipo. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação. Tá aí, gente, a Verônica com esse balanço completo lá do litoral do estado, são muitos casos, realmente, essa região aqui do estado, ela demanda uma atenção especial por parte da polícia pela quantidade de crimes que acontecem lá no litoral, uma região mais distante aqui da capital.